Veracruz, independente de Maria da Cruz, fizeram uma partida sensacional na noite de ontem, pelo Campeonato Januarense de Futebol de Campo. Empate em 3x3. O time de Maria da Cruz chegou a estar vencendo o jogo por 2x0, mas cedeu o empate. A partida foi considerada pelos torcedores a melhor da competição até agora. Uma das mulheres mais velhas de Januária completou 108 anos de vida no último dia 20 de outubro. Conheça agora a história e um pouco mais sobre a família de Dona Maria da Lapa Monteiro, mãe de 4 filhos, avó de 16 netos, 12 bisnetos e uma tataraneta. Na certidão, a prova do ano de nascimento, 1905. Maria da Lapa Monteiro, conhecida por Dona Caboclinha, para dar alguns passinhos ela precisa contar com a ajuda dos parentes. Um AVC há dois anos impediu que a idosa andasse sozinha. A maior parte do tempo, ela fica sentada. Mas isso é nada para quem acaba de completar 108 anos de vida. O que para a filha mais nova é uma bênção de Deus. Eu falo, parece que é um privilégio, né? A pessoa que tem sua mãe cuidar dele enquanto está viva, né? Porque depois que morre aí já não tem mais jeito. Então é um privilégio dela estar viva ainda. Porque nem todos os filhos hoje têm o privilégio de estar cuidando da mãe. Às vezes, quando vai ficar na idade, eles fuem no asilo, né? Não acontece isso? Pois é, não tem paciência. Enquanto eu estiver podendo, ela for viva e eu estiver podendo, eu estou cuidando. Dona Maria da Lapa nasceu na Bahia. E chegou a Januária depois de uma viagem de vapor pelo rio São Francisco, há quase 60 anos atrás. Aqui, ela criou quatro filhos, onde vieram 16 netos, 18 bisnetos e uma tataraneta. Angélica conta como foi a vida dessa baiana, depois que ela decidiu morar em Januária. Nós chegamos de vapor aqui, que antigamente tínhamos vapor, né? O rio era cheio. E aí a gente vinha de vapor, pra viajar de vapor. Então foi, nós chegamos aqui de vapor. Trabalhou muito na roça, né? Trabalhou em aguardente, né? E foi assim, aí ela criou nós, que eu casei. E aí ela criou, acabou de cuidar de nós, criou nós. E até aí, essa idade que ela está. A neta Dulcinea é uma das mais apegadas com a avó. Ela faz de tudo para estar perto da idosa e cuidar com muito amor. Uma neta que preocupa muito, né? Assim, quando ela está assim, enferma, eu preocupo com as enfermidades dela, né? Eu venho cá, quando ela está doente, eu ajudo a cuidar também. Eu sinto-se muito alegre, emocionada. Entrar todos os dias perto da minha avó aqui. Nem todo mundo, nem todo mundo está com... É complementando nessa idade, né? Assim, nem todo mundo. Quem também tem admiração diante da vida longa desta centenária é o genro. A gente tem um privilégio. É pouca gente que tem um privilégio. Já tem 108 anos, porque é alegria, né? Tem 108 anos. Olha, eu acho que é o tratamento dele, sabe? Porque a pessoa que não tem vício, sempre tem um privilégio há muitos anos. Porque a galera é só fumar, pode ir só fumar. Não tem outro vício a não ser comer mesmo, sabe? E a alimentação é sólida, né? Essa pessoa comem muita fruta, comendo coisa de vaso por aí, abóbora, peixe. Isso aí significa essa pessoa, né? É poucas pessoas que estão privilégio desde a cada vez. 108 anos. Ela não tem 90 anos em época de privilégio, né? Com 108 anos. Eu ficava até ela 200 anos. Ela não tem doença. Ela não sofre nada, ela é idade mesmo. Se eu tomasse pela idade mesmo, mas doença ela não tem, de jeito nenhum. Tentamos ouvir a voz da aniversariante, que não se lembrava da idade. Mas sabia muito bem o seu nome. Mara da Lapa. E também onde nasceu? Na Bahia. E pra onde? Aqui, Barra, na Bahia. Não foi possível ouvir mais. Mas pra quem acaba de alcançar os 108 anos, já tá bom. Só agradecer a Deus e esperar o próximo aniversário. Com a graça de Deus. Parabéns pra você, essa graça querida. Muita felicidade, muito salvo de vida. Parabéns pra você, essa graça querida. Muita felicidade, muito salvo de vida. Viva! Viva! Essa idosa pode ser considerada a mulher mais velha na cidade, pelo menos para o nosso conhecimento. Muita felicidade, muito salvo.